Glórias a Deus a mais uma live regida pelo Pai, pelo Filho, pelo Santo Espírito de Deus. Seja muito bem-vindo a nossa live, você que está entrando aí, tá? Você que não é um crente, independentemente da tua religião, seja muito bem-vindo. Nós pregamos, nós não pregamos religião aqui, nós pregamos a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe, sinta-se em casa para se inscrever, deixa seu pedido de oração, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Antes, Deus me deu algo muito lindo para entregar hoje para vocês, amém? Mas antes de nós começarmos essa live, tá bom? Você que foi indicado, alguém mandou o link para você, alguém convidou, te apresentou, conheceu o canal do YouTube e recomendou para você, né? Se inscreva aqui embaixo, faça parte dessa família do YouTube, amém? Essa família de Cristo, né? Faça, alguém disse assim, estou pela primeira vez, Deus abençoe, tá bom? Seja bem-vindo. Se inscreve aqui, amém? Aperta o sininho, convida a sua família também para se inscrever, tá bom? Porque assim, quando o YouTube não avisa um, avisa o outro. E aí você não fica desinformado, tá bom? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Você pode declarar aí, em nome de Jesus, a palavra tem poder. Deixa eu dizer algo antes de eu entrar aqui. Deixa o seu like aí, seu joinha. Amém? Declara aí, em nome do Senhor Jesus. Declara, a palavra tem poder. Eu sempre tenho ensinado, todos que têm entrado aqui, pela infinita misericórdia de Deus, que aquilo que você fala, Deus, Ele escreve. Meu Deus. O Senhor já está trabalhando nesta live. Amém? Deus está dizendo assim, fala para alguém, que o anjo do Senhor, o meu anjo, está escrevendo. Eu não sei o porquê que Deus está falando isso nesta live. Está escrevendo uma petição de alguém que entrou aqui. Deus está escrevendo. Fizeste como mandaste. Diz um versículo aqui. Desceu aqui, agora. E Deus está dizendo, filho, quando você fala, traz a palavra à existência, o anjo do Senhor anota. Dará, bia, kama, na, sé, bia, pá. Deus está dizendo para alguém, há uma oração que não foi atendida. Há uma oração. Nós oramos muitas coisas. Não é verdade? Nós colocamos uma porção de coisa na mão do Pai. Mas Deus está dizendo, uma dela não chegou no trono. Não tinha chegado no trono de Deus. Mas o Senhor está falando para alguém que entrou aqui. Que hoje, agora, nesse momento, através do poder da palavra de Deus. Através da oração. Através da fé. Deus está dizendo, uma oração foi ouvida. Declara aí, a minha oração chegou a Deus. Profetiza isso dentro da tua casa. Rémi. Dará, bia, kou, manassaiu. Ei, mulher. Ei, homem. Deus te diz assim, você não entrou em vão aqui, não. O Senhor manda dizer para você. Fala para essa pessoa que está ouvindo aí. Ah, paixão, companheira, todo dia. É todo dia, Deus fala. Todo dia. Se você chegar na presença de Deus, Deus vai ter uma palavra do trono de Deus para falar com você. E Ele está dizendo, fala. Que do jeito que está, não vai ficar. Você crê? Você crê? Olha, Deus está falando com alguém aqui. Olha, Deus trabalhando. Se tu crê, você vai ver a glória de Deus. Ó, Deus desceu quentinho aqui do céu, agora, nessa live. Rémi. Nasce. Decoma, nasce. Decoma, narabiaté. Deus está dizendo para alguém. Do jeito que está, não vai ficar. E o Senhor está dizendo para alguém que entrou nesse vídeo. Tantos vídeos, tantas lives, tantas palavras, tantas palavras proféticas. Mas, Deus me trouxe aqui para te dizer. Ei. Deus está socorrendo. Há uma emergência. O Senhor está entrando com socorro. Aleluia. Eu tenho o que falar para você entender. Quando a coisa é séria, quando a coisa é de emergência, tem que passar na frente, né, irmãos? Eu já preguei sobre isso, né? Sobre ambulância. Tem que chamar uns numa cidade, outros falam Samu, outros falam ambulância, outros falam, né? É tanta coisa. Mas, Deus está dizendo, fala para alguém que eu estou entrando com emergência. O inimigo disse assim, ei, agora eu quero ver tua queda, chegou o teu fim. Mas, Deus manda te dizer para você assim, ó. Não acabou, não, viu? Você não vai morrer do jeito que está, não. Decoma, nasce. Olha aí. Ato profético levanta a tua mão. Por mais que os teus olhos não estejam vendo, o Senhor manda dizer, levanta a mão. O Pai está segurando na tua mão, agora levantando e está tirando do pó da cinza. Tem uma emergência do céu aqui. Tem uma emergência celestial. Declara, eu recebo a emergência de Deus. Tem emergência chegando aí na tua casa. Você crê? Deus vai adiantar. Meu Deus. Remi, decuma, nascebia. Uma situação. Deus está dizendo, fala para alguém. Nós fizemos campanhas. Nós oramos. Nós buscamos. Fizemos petições a Deus. Nós fizemos petições para o ano todo. Amém? Mas há um segredo nessa live. E Deus falou assim para mim. Fala, filho. Que eu vou socorrer alguém. Vai chegar um socorro aí. Meu Deus. Eita. É mistério. Vai ser para barulhar. Fala, filho. Que vai chegar um socorro aí. Alguém vai ter que sair da frente. Porque a emergência de Deus vai chegar na tua frente. Deus está dizendo, eu vou socorrer. Tem coisa que não é para amanhã. É para hoje. É para ontem. Deus está dizendo para alguém. Fica em paz. Eu já estou tomando conta desse negócio aí. Fala, declara aí embaixo. Você que entrou aí, querido. Deus já tomou a minha causa. Recebe? Deus já tomou a minha causa. Estou todo arrepiado. Alguém será socorrido. Rápido. Rápido. Na velocidade do Espírito Santo de Deus. E alguém vai abrir a boca e vai dizer. Senhor. Entre com a nascebe. A Fábio está dizendo. Eu sou os moveres da terra. Deus está dizendo. Você não sabe de onde se vem. Da direita e da esquerda. Por onde que vai. Mas Deus está dizendo. O céu ainda trabalha. O céu está trabalhando ao teu favor. Deus não está parado não, minha irmã. Olha para cá. Deus está dizendo. Tem um pedido aqui. Que tem gente que já planejou. Colocou. Ó. Pedido. O projeto no papel. Ouve tudo. Não sai dessa live não. Já colocou o pedido no papel. Já fez. Programou. Projetou. Já fez tudo o negócio aí. Não é terra. Já fez toda a situação. Já programou tudo. Mas Deus está dizendo. Tem coisa que é para hoje. Tem coisa que é rápida. Tem coisa. Deus está me falando com alguém aqui. Essa live é para alguém. Que entrou nessa aqui. Compartilha essa live, queridos. Deixa o seu joinha. Amém? Amém? Deixa o seu joinha. Deus está dizendo. Tem gente aqui que está desesperado. E olha a resposta chegou. Mas pastor, será que é comigo esse mover? Receba. Toma posse. O inimigo não vai zombar da tua cara. Não vai rir daquilo que Deus falou para você. Sabe o que o Espírito Santo está falando aqui para mim? Olha. Aquela mulher que tinha seus dois filhos. E morreu o marido. Olha Deus falando com alguém aqui. Meu Deus. Tem muita gente aqui. Meu Deus do céu. Tem gente que a situação não está dando conta. Se Deus não chegar, você nem sabe o que vai fazer. Você não sabe nem se entra debaixo da cama. Porque a situação é difícil. Mas Deus está dizendo. Eu estou vendo. Eu vou te socorrer. Há uma emergência de Deus aqui nessa live. Há um socorro divino. Pega aí. Deus está dizendo. Levanta a tua mão na tua casa. Você que está entrando aqui nessa live. Deus está dizendo. Fala para alguém que eu estou socorrendo alguém na saúde. Eu estou socorrendo alguém na economia. Deus está dizendo. Eu entro na dívida. Olha para cá. Eu estou quebrando o arco. Satanás fez um arrumadinho. Deus está dizendo. Eu estou enviando a emergência. E assim diz o Senhor para você que entrou aí, querido. Do jeito que está. Não vai ficar. E não vai ficar do jeito que está. O pai está dizendo. Aquieta-te. Acalma. Descansa. Crê na palavra profética. A palavra não volta vazia. Aquela mulher entrou em desespero. Porque ela precisava. E os credores ameaçaram. E disse. Se você não pagar dívida. Nós vamos levar os seus filhos em troca da dívida. Mas aquela mulher foi voltar. Aquela mulher chegou diante de Deus. Aquela mulher foi para o profeta. E dizendo. Olha aí, ó. Vai levar os meus filhos. E ela pergunta. Mulher, o que tu tem? Só um pouquinho de azeite. Deus está dizendo. Deus está dizendo. Tem oração que está sendo respondida hoje. E Deus está dizendo. Fala que eu estou movimentando. Tecomana blasébia fama. Olha para cá. Meu Deus. Tem gente aí, ó. Passou a vassoura. Tem gente que ficou pensando. Andou pela casa. Entrou na rua. E ficou pensando. E só pensou. Deus, como é que eu vou resolver o problema? E agora? Só você e Deus sabem. Mas o céu me trouxe aqui. Jesus me trouxe aqui para te dizer. Eu estou tomando a causa. Recebe aí. Levando da mão. Eu estou entrando dentro daquele hospital. Eu estou entrando dentro da OTI. Eu estou entrando na mesa do juiz. Eu estou entrando na mesa do advogado. Eu estou entrando na tua mesa. Eu estou entrando na tua casa. Eu estou entrando na tua família. E tu vai ver que a tempestade vai virar bonança. Ah, meu Deus. Tem uma causa. Ré-me. Eu estou sentindo Deus aqui. Você crê? Há uma ação emergencial. Há um socorro celestial. Deus está dizendo. Eu vou soprar o meu vento. É, mi. Vai cantando. Vai tomando posse. Eu estou todo arrepiado. Deus está dizendo. Você não vai do jeito que está. Não vai ficar. Quem foi que disse? Alguém pode ter falado uma coisa para você. Olha o que Deus está falando. Presta atenção. Você que está assistindo. Você que está assistindo na televisão. Não sei no lado. Não sei onde você está assistindo. Mas o Senhor está falando com você dessa maneira. Não esqueça que a palavra negativa existe. Não esqueça que a boca de praga existe. Não esqueça que Satanás também usa a boca para destruir a fé de alguém. E o céu está dizendo para alguém. Olha para mim. Eu sou teu socorro. Deus está dizendo. Fala para alguém que eu sou salmo 121 para alguém aqui. Salmo 121. É o salmo dessa noite. Meu Deus. Eleva os meus olhos para onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Tem socorro. Tem botão da emergência. E Deus está dizendo do jeito que está não vai ficar. Deus vai atender um pedido rápido. Alguém que orou chorou. E Deus está dizendo do jeito que está não vai ficar. Meu Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está falando para mim que entrou uma pessoa aqui. Que o seu psicológico. O que você passou de onde para cá. Desse dia para cá o inimigo vem armando algo. Vem montando. É. A trevinha vem montando uma situação aí. Vem montando um negócio aí para te tirar a tua paz. Oh meu Deus. Mas o Senhor está dizendo. Hoje cai. O mal hoje não fica. Ele vai ter que ir embora. Por um caminho veio. Por sete o Senhor vai fazer ele correr. Fala. Por sete Deus fará correr. Por sete fará correr. Alguém está sendo livre. Alguém está sendo liberto. Hã? Ao tema dessa live. Grande vai ser a volta por cima. Deus vai dar uma virada. Eu falei. Jesus falou para mim. Bota esse tema. Bota esse tema. A gente não sabe o que a gente vai falar aqui. A gente tem uma noção daquilo que o Espírito Santo começa a depositar ao nosso coração. Mas Deus está dizendo para alguém. Eu vou chegar na solução. Hã? E alguém vai ser socorrido. Eu vou dizer algo da parte de Deus. E você recebe. Toma posse. É palavra rema. Essa palavra de Deus. Não tem mistura. Assim como Deus socorreu aquela mulher. A viúva. Só os seus filhos. Ia passar vergonha. Assim diz o Senhor. Você não vai passar vergonha. Declara aí. Eu não vou passar vergonha. A ambulância do Espírito Santo está chegando aí na tua casa. Você crê? Ela vai bater na porta da tua casa. E o interessante de tudo é que a ambulância faz escândalo. Vai cantando. Mas assim diz o Senhor. Essa ambulância não vai fazer você passar vergonha não. Viu? A ambulância de Deus. Ela traz honra. Alguém vai entrar na carruagem do Espírito Santo. Para ser socorrido. Para ser socorrido. Para ser atendido. Deus está dizendo. Eu atendi uma oração. E alguém vai ver. Vai ver. Porque tem alguém que fala assim. Ficar enfermo. Né? Tem um ditado que fala assim. Ah, fulano está enfermo. Olha lá. Hum, hum, hum. Essa ambulância. Ela é celestial. Ela é VIP. E quando ela vem. Ela faz um escândalo. Escândalo Remy. Recebe a palavra aí profética. Dentro da tua casa. Eu não programei essa live. Para pregar dessa maneira. Mas o céu já sabia o que ia falar aqui. Levanta a tua mão. Deus está dizendo. Deus vai fazer um barulho aí. Alguém vai ter que sair da sua frente. Alguém vai ter que entender. Que a bênção vai chegar na porta da tua casa. Olha aí a porta. Viu, Mephibosete? Vai bater na porta da tua casa. Alguém vai te buscar. Alguém vai assinar um papel. Alguém será socorrido. Você não vai morrer desse jeito, não. A praga não pega. Olha o que o Senhor está dizendo nesta live. Mil carão. Teu lado dez vinha. Tua direita. Mas tu não serás atingido. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Que o inimigo arquitetura algo contra uma pessoa. E uma pessoa ia afundar. Uma pessoa ia se afogar. Uma pessoa ia morrer queimada. Meu Deus. Vai queimando. Jesus vai dando. Deus do livramento está aqui. Que o inimigo ia fazer algo contra a tua vida. Mas o Senhor te trouxe nessa live da emergência. E Deus está dizendo. Você não vai morrer com essa enfermidade. Você não vai passar vergonha com essa dívida. Você não vai entrar no meio dessa fofoca. Eu estou tirando você. Não estou tirando você por baixo. Eu tiro por cima. Deus está dizendo. Eu vou fazer uma coisa nova. Uma coisa linda. Está chegando o tempo da honra. Está chegando o tempo de Deus te exaltar. É como a nascérgia sobre como a núbia fá. O Senhor está dizendo. É tempo é chegado. Deus está dizendo aqui. Eita o teu coração. Porque esse problema para Deus não é nada. Diga aí. Esse problema para Deus não é nada. Deus está falando com vós aqui. Deus está mandando você abrir a boca e falar. Esse problema para Deus não é nada. Eu tenho algo de Deus para falar para alguém aqui. Forte. Você que está aqui, querido. Corre para o YouTube. Amém? Venha para o YouTube. Eu estaria ao vivo. Amém? Nós vamos orar hoje. Meu Deus. O céu está abradando hoje aqui de uma forma muito linda. Muito especial. E onde essa live chega, vai chegar uma providência de Deus. Porque a palavra não é minha. A palavra é de Deus. E quando Deus fala, vai cumprir. Meu Deus. Amém? Eu vou desligar aqui para vocês virem para cá. Corre lá, gente. Venha para o YouTube. Amém? Deus abençoe. Olha só, minha gente. Deixa eu lhe dizer algo para você. E aí, o interessante de tudo, que é a ambulância de Deus. A ambulância de Deus, ela faz barulho. Ela alerta que alguém tem que sair da frente. Aí, eu estava estudando sobre a ambulância. Eu não sei por que Deus me usa em parábolas, né? Jesus falou muito em parábolas, né? A gente ser de imitador de Cristo. E interessante que ela também não leva multa. Ó. É mistério. Cante. Alguém vai ser honrado. Hum? Alguém. A ambulância, ela pode correr a velocidade que for. Alguém tem que... Além de alguém sair da frente, ela não leva multa. Não respeita, não, para ver. É. E se alguém tentar atravessar no caminho dela, Ela é perigosa também levar multa. Mas ela não leva. Assim te diz o Senhor. Pastor está dentro da Bíblia. Tá. Ei, Mephiposete. Vai buscar Mephiposete na porta. A porta. Quem está acompanhando as lives, está entendendo o que Deus está falando. Eu não vou repetir, não. Deixar vocês ir lá e assistir a live. Mephiposete entra na porta. Você está achando que ele entrou num carro velho, feio, é? Ele entrou num carro chique. Num carro... Um carro... Da carruagem... Da carruagem real. Celestial, não. Real. Olha aí. Vai buscar Mephiposete na porta, minha filha. Olha aí. Houve, causa o barulho. Sabe qual que foi o barulho? Da honra. A ambulância, ela chega, ela grita. Mas a de Deus, não. Ela anuncia que a tua vitória chegou na porta da tua casa. Deus manda dizer para alguém. Ei, Mephiposete. Tem pessoas que sofreu traumas aqui. Tem pessoas aqui que quebraram as suas pernas. Tentaram roubar a tua coroa. Tiraram o que era teu. Te caluniaram. Te falaram. Falaram coisa demais. E Deus está dizendo. Eu contemplei tudo. Eu vi tudo. Mas Deus está dizendo. Eu te trouxe aqui. Não saia. Para que vou. Eu. Ander, rebe a fai. Eu ouvi a tua oração. Desse reme de coma. Na série que é sobrefado. Eu ouvi a tua oração. Deus está dizendo. Tem coisa que é para o mês que vem. Deus está falando com alguém aqui. Tem coisa que é para o mês que vem. Tem coisa que é para a semana que vem. Mas tem coisa que é para ontem. Tem coisa que é para já. Tem coma na sérvia. Assim te diz o Senhor dos exércitos. Para alguém que está entrando. O Deus de já. Recebe aí. Levanta a mão na tua casa. Declara. O Deus de já entrou na minha casa. O Deus de já já entrou no meio da minha família. Deus está dizendo. Fala para alguém que entrou aqui agora. Que eu estou entrando com providência. E é já. É agora. Eu não sei se alguém está enfermo. Mas Deus está curando agora. Eu não sei que Satanás aprontou. Se foi de madrugada. Se foi semana passada. Mês passada. Ano passado. O Senhor dos exércitos está desmontando. O Pai está quebrando. O Senhor está desfazendo. O Senhor está entrando na guerra. E Ele está dizendo. Aquietai vós. Meu Deus. E sabe. Que eu sou Deus. Aquieta. Olha aí. Eu estou desmanjando obra contrária. Contra a tua casa. Contra a tua vida. Recebe. O Pai está passando a porta. Alguém será tomado. Deus já tomou a tua causa. E assim te diz o Senhor. Do jeito que está. Não vai ficar. O Senhor. Enquanto eu prego. Eu estou todo arrepiado. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para brincar de fazer live. Não meu irmão. A coisa é séria. A coisa é séria. Quem lança a mão no arato. Olha para cá. Não é digno. Não pode olhar mais para trás. Ou você leva isso daqui a sério. Ou você prega o evangelho de verdade. O Jesus que liberta. Salve. Cura. E leva para morar no céu. E Deus está dizendo. Fala que eu estou chegando com socorro. Fala para alguém. Que o inimigo quer tirar a paz. Mas há poder no sangue de Jesus. O Deus da libertação está entrando aqui nessa live. E está dizendo. Fica tu em paz. Porque tem socorro. Deus vai mexer. A causa foi ouvido. O pedido foi atendido. Deus está passando alguém na frente. Deus está adiantando a tua vitória. Declara aí nos comentários. Deus está adiantando a minha vitória. Você crê? No silêncio. Aqui, ó. Ouve. Enquanto você olha para essa tela. Olha o que o Espírito Santo falou para mim. Escuta. Deus está dizendo. Fala para eles observar. Ouve. Que quando alguém faz silêncio. Alguém vai ver o barulho do inimigo caindo. A treva está desmontando agora. Ela não está aguentando. Ha, 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 ha. Energia, soubia. Como é da sé? Deus está dizendo. Eu estou destronando o inferno. Para que você cante um louvor da vitória. Recebe a tua vitória aí do outro lado da tua casa. Recebe. Tem gente se arrepiando. Tem gente cantando. Tem gente com vontade de chorar. Tem gente se alegrando. Deus está dizendo. Eu sou Deus que atendo. Eu socorro. E não vou deixar dessa maneira. O inimigo não vai minar dentro da tua casa. Enquanto eu prego. O Espírito Santo de Deus. Ele me faz eu voltar no Salmo 91. Ele fala assim para alguém. Fala para alguém. Que praga nenhuma chegar à tua tenda. Mil caram ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não vai ser atingido. Tem uma proteção divina dentro da tua casa agora. Recebe aí. Eu profetizo sobre a sua casa agora em nome de Jesus. A proteção divina do Salmo 91. A proteção divina. As bênçãos do Salmo 91. Deus está dizendo. Olha aí. Haverá recompensa. Ele está dando ordem a anjo. Vai vir socorro. Praga nenhuma chegar à tua tenda. Assombra. Darás. Derebiakou. Manasérgia. Darábiaketa. Teu coração. Deus está mexendo. Deus assim diz o Senhor para alguém que entrou aqui. Eu estou mexendo no sentimento de alguém. Eu estou mexendo no psicológico. Eu estou mexendo no humor. Eu estou curando. Eu estou colocando tudo no lugar. O inimigo é mentiroso. Está batendo em retirada. Esse problema para Deus é nada. É nada. Vai cantando. Vai louvando. Vai exaltando. Deus está dizendo. Eu socorro a tua caça. Meu Deus. Glória. Eu louvo a Deus. O Senhor manda dizer algo. As pessoas não têm paciência de ouvir. Mas tem que ter paciência de ouvir Deus falar. Há uma mãe que está me assistindo aqui. Há uma mãe ou um pai. Porque Deus me revela uma criança. E o inimigo estava tramando contra essa criança. Esta criança. Porque esta criança é uma criança escolhida. É uma criança especial para Deus. Deus tem um amor imenso por esta criança. Viu? E o Senhor está dizendo. Esta live é um socorro de Deus para esta criança. Deus está dando um abraço nessa criança. E essa criança a febre não pega. Ela pode até dar uma cocequinha, né? Pega lá o medidor. Tá, 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 tá. Mas Deus está dizendo. Eu não vou deixar porque essa criança não toca. E o diabo não toca. Deus está guardando uma criança hoje. Viu? O Espírito de Deus está falando para alguém aqui. Há livramento. E tem uma pessoa nessa live. Eu não gosto de falar essas coisas. Mas tem uma pessoa aqui. Há uma mulher. Viu? E Deus está te dando. Presta atenção. Eu não vou falar o que você ia passar. Mas Deus, você hoje, se você puder, antes de dormir, dobrar o teu joelho e agradecer a Deus, você faria agora. Porque Deus deu um grande livramento para uma pessoa que está nesta live aqui. Ré, Mí. E você está desconfiado. Ia acontecer algo contigo aí, mas o Senhor te tirou da fornalha. Deus arrancou. O Senhor está dizendo. O mal chegou até você. O mal chegou até você, mas Deus falou. Não. Aí não toca. Ré, Mí. Deco, mener, erga. O mal chegou. Mas Deus está dizendo. Aqui não. Você não fica. Eu estou todo arrepiado nessa live, irmão. Deus está dizendo. Retrocede. Na casa dela, não. Não fica. Houve livramento aí. Ré, Mí. Dará, Bí, Acom, Mener, Erga, Sé, Bia, Fá. Se as pessoas soubessem como o mundo espiritual, ele é tão real, ninguém brincaria de ser crente. Mas há um livramento. Deus chegou. Assim diz o Senhor. Levanta as mãos da sua casa agora. Pela autoridade. Levanta as tuas mãos pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus, querido. Deus está dizendo. Eu estou colocando para fora os maus pensamentos. Alguém está recebendo uma cura. Deus vai operar alguém aqui agora. Barabia, Coma, Nassé, Bia, Fá. Olha aí. O Senhor está dizendo para alguém. Deus está visitando cura. Deus está tocando na saúde de alguém. O inimigo estava tentando jogar uma enfermidade em alguém. Mas Deus está soprando e fazendo assim, ó. Aí não. Esse corpo é do Espírito Santo. Esse corpo é de Deus. Deus está protegendo a tua casa. A tua família. A tua família. A tua família. Meu Deus. Deixa seu joinha aí. Amém, irmãos? Deixa o seu joinha aí. Tá bom? Seja bem-vindo. Você que está pela primeira vez. Tá? Sinta-se à vontade. Se inscreva. Ativa o sininho aqui embaixo. Nos ajuda. Convida a sua família também para se inscrever. Quem está do lado aí. Eu... Numa família só tem quatro. Imagina quatro celulares inscritos. Deus é bom. Deus é pai. Né? Mas eu vou falar uma coisa para você. É... Hoje é a sirene de Jeová. Eita! Eu vou entregar algo de Deus aqui. Mas antes eu quero entregar outra situação. Eu quero fazer essa live rápido. Amém? Eu estou entrando todos os dias. Nove horas aqui. Amém? Nove horas. Nove e quinze, né? Vamos lá. Nove e meia. Vamos lá. Vamos remando. Remano, 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 remano. Deus está falando para alguém aqui. Aquieta o teu coração. Deus vai te dar instruções celestiais. Estratégias. Para você. A oração foi atendida. O pendido foi atendido. Deus está dizendo. Fala para alguém. Hoje. Alguém está desinformado. Olha para cá. Sabe quando você não sabe da notícia? Você foi a última a chegar... A notícia a chegar até você. Mas... Não chegou atrasado porque você chegou na presença de Deus. E na presença de Deus você não sai de qualquer jeito. Mas o Espírito Santo fala para você, Marlene. Deus manda dizer. Eu estou de pé. Declara aí. Deus está de pé. Deus está de pé. Para resolver uma causa. O Senhor manda dizer para alguém. Olha só. Eu vou entregar algo aqui. A coisa é séria. A coisa é séria. Alguém disse assim. Meu Deus. A coisa está muito... Está demais. Parece que Deus não está agindo na minha vida. E o Senhor está dizendo assim. Fala para alguém que entrou nessa live aqui, filho meu. Que o carretel... Eu dou corda. Eu vou dando corda. E eu vou dando corda. Ó. Vai pegando o manto aí. E Deus falou para alguém assim. Fique em paz. A mesma linha que eu estou soltando, eu vou puxar ela. Meu Deus. O Pai está falando com alguém aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo? O Pai está abradando aqui na terra. Jesus está dizendo assim. Eu estou dando corda. Aí alguém fala. Deus não está trabalhando. Mas Deus está dizendo. Hoje eu resolvi puxar o carretel. E Deus está dizendo. Vai fazer assim. Ó. Ó. Ó o movimento do Espírito Santo. Deus vai puxar. De reminá-se. Darábia sergue-fá. Como doce me derre-se. E Deus está dizendo. Uma coisa vai ficar séria. A coisa vai ficar séria. O machado vai deitar. Vai. Eu estou falando de aqui para pôr medo de ninguém não. Estou falando o que o Pai está falando. Está dizendo. Eu dei corda. Alguém chorou. Alguém suplicou. Deus. Se o Senhor não chegar. Eu vou morrer. Olha as trevas tentando prevalecer contra a minha vida. Deus olha a enfermidade. Deus olha aquela situação lá. Que eu não vou falar o nome. Né Sônia? Olha. De como. Manassérvia. Manassai. Mas Deus está dizendo. Fica em paz. Porque agora eu vou puxar o carretel. Eu vi. Alguém passou dos limites. Assim diz o Senhor. Alguém passou dos limites. De rega. Manassérvia. E o Pai está de pé. De rega. Camana. Deus está dizendo. Agora quem vai tomar conta do papel vai ser eu. Quem vai tomar conta de uma boca vai ser eu. Meu Deus. Quem vai tomar conta da situação vai ser eu. Quem vai tomar conta de remináplacoma nascebiacamanassai. Sou eu aquietai-vos. Salmo 46. Vinde. Contemplai aquietai-vos e saber que sou Deus. Eu quebro o arco. Eu corto a lança. Eu queimo o carro no fogo. Alguém achou que eu estava em silêncio. Alguém achou que eu não ia fazer nada. Mas o Deus da justiça. O Deus da justiça está se levantando agora. Toma passe. O inimigo não vai prevalecer. Deus está derrubando tudo aquilo que está fazendo você. Entristecer. Deixar a cabeça para baixo. Recebe aí, ó. Uma alegria do Espírito de Deus. Recebe. Decomandar. Se aderebe. Acamanasse. Recebe aí alegria. Recebe aí uma resposta. Recebe uma emergência. Recebe uma providência de Deus. Eu tomo posse. Eu recebo. Participa dessa live. Amém? Seja bem-vindo você que está entrando aí. Glórias a Deus. Tem questões, querido. Olha para cá. Para você entender o que Deus está falando. O inimigo, o adversário das nossas almas vê que Deus não está agindo. Ele aproveita. E fala. Ah, é? Mas só que Deus lá do céu. Ele está olhando. E Deus está dizendo. Não. Na casa dela, não. Passou dos limites. Ó. Olha para cá. Ei. Sai dessa live não. O mar. A risca está aqui, ó. Não passa. Que nem esse negócio azul ali, ó. Tem limite. Deus está mandando falar para alguém que entrou aqui nessa live. Eu estou botando limite na boca de alguém. Eu estou botando. Assim diz o Senhor. Estou colocando limite. Em uma situação. Assim como o mar. Daqui você não passa. Deus está dizendo. Chega. Hoje eu estou botando limite numa regra. Darabia. É minácia. Porque a tua casa. Eu vou falar para você uma coisa. Eu, tem muita gente aqui que me segue. Pregando o evangelho de Cristo, né? Tem muitas pessoas que me seguem aqui. Contando com todo mundo. Está mais de um milhão e meio. Um milhão e duzentos mil. Trezentos mil. Pela misericórdia de Deus. Isso não sobe para a minha cabeça. O dia que Jesus sair da minha vida. Isso aqui não vira nada. Eu sei que está todo mundo aqui por causa de Jesus. Mas eu vou falar uma algo para você. Deus. Ele está dizendo. Eu estou botando limite. E o inimigo achou que ia continuar. Mas o Senhor está dizendo. Ó. Tem muita gente aqui. Eu não conheço família. Eu não conheço a vida de ninguém. Graças a Deus. Mas eu vou falar algo da parte do Espírito Santo do Senhor. Aqui no YouTube tem seiscentos e trinta e quatro mil. Fora outras plataformas. Juntando da tudo isso. Amém? Deixar muito bem claro. Que uma irmã escreveu aí. Tá? Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu vou te dizer algo. Para você que está entrando nessa live. Alguém pode ser desamparado. A tua mãe pode ter deixado. Ter deserdado. Alguém ter deserdado você. Pode ter largado você de canto. Assim ter deixado você de qualquer maneira. Mas Deus está dizendo assim. Você tem dono. A tua casa tem dono. Declara essa palavra aí. Para Satanás ouvir nessa live. A minha casa tem dono. E quem manda é Jesus. Declara aí. A minha casa tem dono. Quem manda é Jesus. Deus está dizendo. Você não é... Como fala? Deserdado. Deserdada não. Deus está dizendo. A tua casa tem anjo. A tua casa é jardim fechado. E só entre quem nasce. A Deus está dizendo. Se prepara. Deus vai começar a selecionar. Quem é que vai entrar. E quem vai ficar dentro do teu lar. Deus está dizendo. Deus vai selecionar suas amizades. Deus vai fazer um limpo aí na tua casa. Esses dias eu entreguei uma mensagem. Eu falei assim. Olha. Deus vai fazer um limpo. Num celular de alguém aqui. Tem muito contato. que Deus não está se agradando. Pessoal. Deus vai limpar. Mas o diabo ficou tão furioso. Porque tem pessoas, irmãos. Que elas são tão negativas. Tem pessoas que estão nas nossas redes sociais. Olha Deus falando aqui. Deus está palestrando com você. Sai não. Aí eu quero empreendimento. Aí eu quero uma palavra de alta ajuda. O céu tem de tudo. A Bíblia diz assim. Não vai pelo seu próprio entendimento. Deus está falando. Eu prefiro Deus falar do que o homem falar. Quando Deus fala é. É batata. Não cai. Nada contra os coach. Misericórdia. Nada contra. Mas quando vamos ver. Ó. Jó. Ele que resolve. É ele. É tudo por ele. É tão bom a gente receber um conselho. Né. De uma pessoa experiente. Tenho nada contra. Misericórdia. Quem sabe eu viro um coach. Misericórdia. Né. Meu Deus. Abafa. Bora. Ponto assunto. Jesus me pega. Né. Eu vou falar uma coisa pra você. Você que está entrando aí. A Bíblia dá risada. Né. A Bíblia. Deus abençoe vocês que tem ofertado aí. Viu. Cem vezes vai. Haná. Esporte. Deus está tomando uma posição por você. Viu. Filha. Amém. Toma posse. Tá. Eu vou falar uma coisa pra você. Deus está dizendo. Você tem dono. Você tem pai. E a legalidade é tudo. Declara aí. Eu tenho um dono e quem manda na minha casa é Cristo. Porque quando você fala isso. Você está dizendo pro diabo. Sai da minha casa. Aqui você não manda. Aqui quem domina é o Espírito de Deus. Deus está falando com alguém aqui. Deus está dizendo. Tem gente que trabalha com legalidade. O céu trabalha com legalidade. Olha pra cá você que está entrando aí. Então declara. A minha casa quem manda é Jesus. O dono dela é Cristo. E Deus está dizendo. Na tua casa tem anjo. O inimigo ele pode até tentar. Mas quando o grande da Galiléia. Ele enxerga o problema. Porque o Espírito Santo respeita. Ele respeita você. Mas alguém fez uma petição. E Deus vai chegar com uma grande emergência. Eu vou dizer algo que Deus está me entregando aqui. Eu vou falar. Meu Deus. Eu vou falar algo da parte de Deus. E você guarda isso. A sirene quando ela vem. Para socorrer alguém. Até quem não gosta de você. Tem que pegar você no colo. Deus vai causar uma situação. A roda vai girar minha filha. Deus está dizendo. Eu ouvi. Na minha angústia. Clamei ao Senhor. Ele ouviu. Clama a mim. Te respondei. Jeremias 33, 3. Anunciai-te-ei. Coisas grandes. E firme. Que não sabe. Deus está dizendo para alguém. Quando ela chega. Quando Deus. Deus vai chegar na porta da casa de alguém. Deus abençoe vocês aí. Deus vai chegar na porta da casa de alguém. Alex. Deus está quebrando uma barreira. Deus fala para você. Ele visita o teu psicológico. Viu? Teu psicológico. Deus está trabalhando na tua mente. O Senhor está abrindo a tua mente hoje. Amém? Recebe a tua vitória aí, tá? Deus abençoe vocês. Proficátia. Tem livramento para a tua vida. Viu, mulher? Recebe um livramento do céu para a tua casa aí. Tá bom? O Senhor está chegando com livramento. Eu vou falar algo aqui para vocês, querido. E a ambulância de Deus. Quando ela chega. Deus ouviu o meu socorro. Ouviu o meu clamor. Me tirou de uma situação. Deus vai tirar ele, Anny. De uma situação e vai te colocar no lugar da vitória. Olha para cá. Deus está dizendo. Tem uma pessoa que entrou aqui que Satanás quis contar uma mentira. E está tentando contar uma mentira. Ele está tentando chegar com você de sapatinho de algodão. Mas nesse exato momento, nessa live, está sendo repreendido agora pelo poder de Deus. Deus não vai deixar você perecer. Você não vai afundar. Deus está dando ordem. E toda obra contrária, Felipe, o Senhor está dizendo. Eu estou fazendo retroceder. Rebe. Mere que me defasca. Vai ter barulho. Deus está dizendo. Eu vou chegar com emergência. Janiele. Tem emergência Selma, Débora, Adriana, Lourdes. Deus está entrando, Edith. De com a manassébia. Olha Deus entrando dentro da tua casa agora. Deus está dizendo. Tu não vai passar vergonha. Tem gente que vai ver, vai contemplar, vai assinar. O empreendimento espiritual. O Senhor está dizendo. Diga para alguém do jeito que está. Não vai ficar. Deus vai fazer algo por agora. O Deus de já. O Deus do socorro declara. Eu recebo o Deus de já. O Deus de já. O Deus de agora. Eu quero dizer algo para você que está entrando nessa live. Você não entrou aqui por um acaso. Viu, missionária? Vai remando. Viu, Maria? Tu não entrou. De com a manasséia nessa live por uma causa, não. O Senhor manda te dizer dessa maneira, viu? Olha. Olha o que o Senhor está fazendo por você agora. Deus está dizendo. Eu estou. Fala que eu sou Deus de já. Deus de agora. Na vida de alguém. Enquanto alguém entra aqui, está exaltando, glorificando, enaltecendo, exaltando o nome do Senhor. O Senhor vai encher a vasilha de azeite. Azeite. Aquela mulher vai reclamar para o profeta. Reclama não. Vai pedir para o profeta. Né? Os credores vem à minha porta e vai levar os meus filhos, as minhas preciosidades. Hum? As minhas preciosidades. O profeta, eu tenho só um pouquinho de azeite na mão. Isso é profético. Isso é profético. Percebe aí na tua casa. Ele disse assim, pega as vasilhas emprestadas, missionária. Viu? E deita o azeite e fecha a porta. Eu quero profetizar. Do jeito que está, não vai ficar. Deus, nesse exato momento. Mesmo que você vai ver essa live gravada amanhã cedo, à tarde. Depois. Depois que você vai ver essa live. Hum? Alguém vai ver. As vasilhas vão encher. Eu quero profetizar. Recebe essa palavra profética. Está sendo liberado. Deus está vindo assim, ó. Há um anjo que desce. M, D, Ebia. Darábia, como é nefácia. Deus está preparando um carro. Por favor. Abra tua mão aí na tua casa agora em nome de Jesus. Por favor. Eu não estou aqui para brincar de profecia. Se eu estiver mentindo que Deus me mata aqui agora. Eu não brinco com revelação, não. Que o Espírito Santo me mata aqui agora. Eu sei que eu não preciso justificar para ninguém. Quem é que está usando a minha boca. Mas assim diz o Senhor. Deus está preparando uma carruagem. Deus... Espera aí, irmãos. Deus está preparando uma carruagem. Olha só. Deus está preparando uma carruagem. Assim como Deus preparou. Como a de Mephiposete. Deus está preparando uma carruagem. E vai bater na porta da casa de alguém. Isso não é para todos, mas vai acontecer. E alguém vai entrar. Na carruagem celestial. Ou seja, na carruagem. Ou seja, no que Deus está preparando para você. Agora você tem o discernimento que Deus está falando. Alguém será levado. Alguém será levado para o lugar da vitória. Declara, eu vou ser levado. Eu vou ser levada para o lugar da vitória. Deus está preparando. Uma honra. Deus está preparando aquilo que é por direito. Darambia que menefácia. O Senhor está dizendo. Eu estou escrevendo o teu nome. E eu vou fazer lembrar o seu nome. Vai vir algo no teu nome. No teu endereço. Na tua porta. Eu não sei se você tem percebido. Vai fazer três, quatro dias que Deus tem falado. Eu vou fazer algo na porta. Eu vou bater na porta. Muita coisa vai acontecer na porta. Eu não sei se foi na porta da humilhação. Na porta do sofrimento. De coma na sérvia. Mas a carruagem vai bater na porta. Alguém vai sair para resolver o problema. E será levado no lugar da providência. E Deus está dizendo. Diga que eu vou assinar os papéis. Diga que eu vou entregar o que é por herança. O inimigo vai ser envergonhado. Satanás vai cair para o terra. O diabo não vai prevalecer. De coma na sérvia. Mandar a saio. Aí. Ré-me. Alá-bi-a-cou. Maná-saio. Alguém vai ver. Vai enxergar. Não vai entender. Deus está dizendo. Fala para alguém aqui. Que eu vou honrar alguém. Dentro da casa de alguém. Receba essa palavra profética. Levamos da mão na tua casa. Eu vou honrar um bairro de alguém. A cidade de alguém vai saber. Alguém vai entender. Que eu sou o Senhor dos Exércitos. Ai de coma na sérvia. E Deus vai devolver terra. Tem herança. Tem papel. Tem caneta. Tem alegria. Tem honra. Recebe. O pai está descendo. Alguém vai receber a notícia da vitória. O telefone vai tocar. Meu Deus do céu. Vai tocar. Péria. Amando a raça. Vai cantando. Olha aí. A roda vai girar. Vai girar. Do jeito que tá. Não vai ficar. Eu vejo alguém preocupado. Entrou aqui nessa live. Eu quero encerrar. Olha o Espírito de Deus. Está dizendo profetiza. Deus está visitando o sangue dessa irmã aqui. Missionária Nauva. Deus está visitando o teu sangue. Viu? Recebe. Cura. Amém. Agora tem um negocinho de estrelinha. Do YouTube aí. Eles proporcionam pra gente. Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Quem quer. A gente não pede dinheiro. Nunca pedi dinheiro. Amém. Eu vou falar algo pra você. O senhor está dizendo pra alguém. Tem cura. Tem milagre. Tem libertação. Tem remédio. Hum? Meu Deus. O senhor me mostra uma irmã que pega essa palavra profética em nome de Jesus e leva a sério. Leva a sério. O senhor manda falar pra uma irmã que está nos assistindo aqui. Deus, há um anjo que desce. Deus abençoe a irmã Rose aí. Há um anjo que desce. E o anjo desce com uma seringa nas mãos. Presta atenção no que eu vou falar, irmãos. No que Deus está me dizendo aqui. E o teu sangue ia virar um problema. Presta atenção. Grava. Recebe a cura. Porque enquanto a gente profetiza, Deus está curando. Ah, lembrei. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Fora isso, eu preciso falar outra coisa. É tão lindo quando Deus dá essas coisas. Gente, vocês não sabem o preço que a gente paga pra estar fazendo essa live aqui. Vocês não sabem o preço que a gente paga. Mas glória a Deus. Amém? Se vocês soubessem. Oh, meu filho. Vocês oravam pelo pastor Diego. Amém? Se vocês soubessem. Mas o anjo do Senhor. Eu louvo a Deus que cada profecia dessa. Volta alguém dizendo. Pastor, Deus curou. Pastor, a porta abriu. Pastor, Deus me deu a casa. Pastor, o carro chegou. Pastor, bateu na porta. Pastor, chegou. Oh, derreguia. Deus fez. E vai continuar fazendo. O inimigo tem que sair da frente. Ré-me. Oh. Deus. O anjo do Senhor. Ele puxa do sangue de alguém. Uma infecção no sangue. E alguém está sendo curado. Viu? E Deus está dizendo. Estou trocando o teu sangue hoje. Deus está lhe dando um sangue novo. Tá? Há uma outra vida também. Viu? Deus está dizendo. Você ia passar pelas mãos dos médicos. Ia. Mas não vai. Eu ia. Declara aí, mulher. Eu ia. Você não vai mais. Corra de médico. Em nome de Jesus. O médico dos médicos está aqui. Amém? Tu ia passar pelas mãos dos médicos. Mas o Senhor está dizendo. O Senhor dos exércitos. Está fazendo uma cirurgia em você. E você vai ver. Toma posse, Nelma. Das bênçãos do Senhor. E você vai ver a cirurgia com o Espírito de Deus. Vai deixar um sinal da vitória aí. Um sinal na providência. Terébia com a nássia. Você ia. Mas não vai mais. Não vai mais. Alguém vai sentir que a dor sumiu. Alguém pode procurar o caroço. Em nome de Jesus. Que não sejam as minhas mãos, mas as mãos do Senhor agora. Que todo caroço. Todo problema agora. Desapareça agora. Em nome de Jesus. Vai embora. Em nome de Jesus. Enquanto você glorifica. Deus cura. Rébia, sérbia, mandarabia, comana, sai. Deus está dizendo. Fala que eu estou tirando alguém de baixo. E estou colocando em cima. Deus está preparando uma cadeira. O Senhor está preparando uma honra para alguém. Aquetai-vos. Descansai. Alguém vai sentar na cadeira da providência. Declara aí. Eu vou sentar na cadeira da providência. Deus está dizendo. Eu tenho preparado algo para alguém aqui. E vai ser com pressa. Com emergência. Alguém vai entender. Olha para cá. Infelizmente tem pessoas na nossa caminhada que não quer ver a nossa vitória. Amém? Olha para cá. Mas assim diz o Senhor. Essas pessoas vão te servir. Eu farei te servir. Mas não se engrandece não. Porque é a mão de Deus. E o Kelly? Deus vai tirar alguém do estado. Deus está curando gente aqui. Deus está visitando o sistema nervoso. O sistema nervoso. O imunológico. Eu vejo alguém. Com uma ansiedade tão terrível. Deus me revela uma... Deus está entregando uma cura. E essa pessoa é uma pessoa assim meio... Né? Uma moça. Deus está me revelando aqui. E aparecer uma enfermidade chamada pissurice. Quem conhece esse nome desse raio? Pissurice. E Deus... Olha aí. A cura chegando. Deus está te livrando dessa enfermidade. E Deus está... O anjo desce com uma tesoura. E ele corta do teu emocional. Olha. Quanta gente conhece isso daí, né? Ele corta do teu emocional. Isso que causa essa pissurice. 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 São manchas que dão na pele. Feridas que dão na pele. Bolhas que dão na pele. Para você entender, tá bom? Estou explicando para você entender. E o Senhor hoje... Ele está visitando o teu estado emocional. Ele vai botar tudo no lugar. Dergue a mandar saio. Olha como o Pai está curando nessa live. O Senhor está sendo... Emergência. Tem anjos descendo para curar enfermidades. O inferno está retrocedendo. E Deus está dizendo... Você não vai fechar essa live hoje. Você que está entrando aí nessa live... Não sai dessa live. Deus disse... Você não vai fechar essa live hoje... Sem orar o Salmo 91. Porque através desse Salmo hoje... Eu vou jogar uma cadeia para o terra. Através desse Salmo... Eu não posso. Mas o Deus que eu sirvo... O Deus de Isaac... O Deus da Bíblia Sagrada... Está jogando o gigante por terra. O Golias por terra. A fronte é por terra. A fofoca por terra. Alguém vai ver... Pé... Coma na sérvia. Levanta a mão aí na tua casa agora. Levanta a mão na tua casa. Alguém quando desligar este celular... Vai sentir que Deus falou com você. Você vai receber um sinal de Deus. Alá mandou com a manastérvia. Estenda a mão aí para o lado... Do lado da tua casa. Que você sente o mal-estar. Estenda um lado aí da tua casa. Deus está mandando agora. Em nome de Jesus... Profetiza. Em nome de Jesus... Vida nesse lugar. Eu profetizo liberdade. Eu profetizo a benção. Estenda a mão para a porta da tua casa. Estenda a mão aí agora, terra. Deus está visitando a tua casa, a tua família. Ele está visitando os quatro cantos. Senhor, vai o encontro desta vida agora. Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Meu Deus. Hã? A oração... Nós oramos aqui, irmãos. Fizemos campanhas. Amém? Amém? Fizemos uma porção de campanha. E Deus está dizendo para alguém aqui. Está no memorial de Deus. Está guardado. E ninguém vai tirar o que Deus vai colocar na palma das tuas mãos. Aleluia. Eu estou sentindo o Deus aqui. Meu Deus. É forte. Vai cantando. De coma na serga. Assine do Senhor para você, vaso. Ei, homem de Deus. Olha para cá, mulher. Tu que entrou aqui. Senta e ouve. Eu vou entregar. A porta vai abrir. Hum? Meu Deus. Deus está me dando uma revelação aqui. Eu encerro e nós vamos orar o Salmo 91. Tem uma pessoa que já era para você ter tomado posse de uma vitória há muito tempo já. Mas você não toma posse dessa vitória por causa do medo. Quando é para resolver um negócio, você pula para trás. Isso é o diabo. Mas hoje o Senhor está dizendo, Ele está te encorajando você ir para frente. O Senhor está te encorajando. Deus está dando espírito de coragem. E todo o demônio do medo. O demônio da peça que vem trazendo medo sobre a sua vida está sendo anulado, aniquilado hoje. Deus está dizendo, você não vai perder a oportunidade, viu? Vai bater uma oportunidade. Entre com a se rem inubre, rem e fá. Dará-se entre com a na serga. Olha eu fazendo retroceder as trevas. Olha eu fazendo retroceder os maus pensamentos. Olha a negatividade que foram lançados, jogaram, minaram na tua mente. Deus está limpando a tua mente. Deus vai entregar a prata, o ouro. Alguém vai passear na vitória. Será levado. Será assinado o documento. Deus vai levantar. Deus vai dar a ordem a pessoas. Deus vai levantar pessoas aí. Pode aguardar. Para assinar algo ao teu favor. Ao teu respeito. Deus está dizendo, assina, remi. E ele dizia, eu sou Deus, que eu faço o mal retroceder. E você vai ver o que eu vou fazer. Tu vai cantar. Tu vai se alegrar. E Deus está dizendo, eu vou mudar toda a cena. Recebe. Amém. Tira aí o print do socorro de Deus. É. Deus pegou a causa. Tem uma emergência. O Senhor chegou. Deus está dizendo, estou de pé. E do jeito que está, não vai ficar. Nós vamos orar agora. É necessário. Chama alguém agora para orar. Amém. A live ontem foi a coisa mais linda do mundo. E hoje, também, Deus falou de uma forma tremenda. Alguém será passado na frente. Deus vai adiantar a vitória de alguém. Alguém vai se assustar, viu, Nelma? Vai cantando. Vai cantando. Alguém vai se assustar. Meu Deus. Deus ouviu o teu clamor. Deus está dizendo a tua oração, viu? Não ficou com conversa, não. Ela subiu do trono. E Deus vinha te socorrer. Alguém precisava de uma libertação. A cova foi fechada. A cura chegou. O papel foi já assinado. E você vai ver o movimento. Ei. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Quinze dias na vida de alguém. Durante quinze dias, Deus vai fazer um movimento. E as águas vão se mover. E o mal baterá em retirada. Recebe o socorro de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Deus está falando aqui pra mim, irmãos. Que tem uma pessoa. Que vai tentar chegar até você pra discutir com você. E essa pessoa, ela vem. O Espírito de Deus está falando aqui pra mim. Nós vamos ler o Salmo 91. E aqui eu encerro. Amém? Tem uma pessoa que vai tentar querer tirar uma satisfação. Vai querer tentar fazer uma pirraça contra você. Tem uma pessoa que vai querer falar coisas contra você. Vai querer zombar das coisas do Senhor. Deus já está te avisando, tá? E Deus está dizendo assim, vai querer tirar a sua paz, a sua alegria. Você não mexe com a vida de ninguém. Você não malta sua vida de ninguém. Você não joga praga na vida de ninguém. Porque a nossa boca foi feita pra abençoar. E esse povo acha que Deus não revela pra gente as coisas. Mas Deus está falando pra você. Não fala nada. Cala. Quando essa pessoa chegando em você. Começar e querer arrumar encrenca. Briga, confusão, desavença. Fazer arrumadinho. Fofoca. Abençoa ela. Repreende o mal. Repreende o espírito. Porque não é ela. É a mão peluda que está por detrás. É o capiruto. Viu? É o capiruto. É pra tirar a tua paz. A tua bênção. Porque você está incomodando. E tem uma bandeja. O anjo vai descer uma bandeja. E nessa bandeja tem uma vitória. E Deus está dizendo, essa vitória ninguém vai tomar das tuas mãos. E Deus está dizendo, e alguém que vai querer vir arrumar uma confusão. Mas há poder no sangue de Jesus. Como Deus põe freio na boca do cavalo. Lá está escrito, salmo 32. Deus vai pôr freio na boca do cavalo de alguém. Deus vai pôr freio na boca do inimigo. Deus está dizendo, não fala nada. Eu vou tomar conta dessa pessoa. Deixa comigo. E também não é pra você rir depois. Vamos orar o salmo 91 da libertação. Hoje vamos orar. É o salmo 91, irmãos. É necessário. Há uma batalha espiritual. E o diabo vai cair agora. Todo o mal da tua casa agora. Você crê? Eu vou pôr até o copo aqui. Água ungida. Amém? Água ungida. Azeite. E vamos orar o salmo 91. Em nome do Senhor Jesus. Pelo sangue de Jesus. Toda inveja. Toda obra contrária. Toda obra das trevas. Deus vai derrubar tudo por terra. Vai virar nada. Deus vai passar assim, ó. Você vai ficar com o caminho limpo. Deus vai dar um sopro. O anjo vai passar. Meu Deus. O anjo vai passar. Você vai falar. Meu Deus. Que coisa linda. Declara aí. Que coisa linda. Amém? Vamos orar o salmo 91. Eu quero ver se é. Quem pode mais. Se é Deus. Ou se é Satanás. Hã? Eu quero ver. Se é Deus. Ou se é Satanás. Eu quero ver. Deus está dando recado para alguém aqui. Deus vai bater. Ai, dará. Biafá. Remi. Entra na presença de Deus. Enquanto há pressa. Meu Deus. Deus está me dando. Tem uma pessoa aqui. Jesus. Isso, irmãos. Não é. É uma pessoa. Uma pessoa. Não pega para si. Tem uma pessoa que está entrando aqui zombando das coisas do Senhor. Deus está dizendo assim, ó. Eu estou falando para o teu bem. Viu? O Senhor está dizendo. Converta o teu coração. Se arrependa das suas obras. Viu? Do que você anda fazendo. Volte ao primeiro amor. E o Senhor está dizendo para você. Ainda dá tempo. Você corre risco. De morrer para o inferno. Viu? Tá? Deus está mandando dizer para uma pessoa aqui que está zombando de Deus aqui. Deus está dizendo. Cuidado. Se arrependa do que você está fazendo. O Senhor está dizendo. Você não está afrontando esta live. Você está afrontando o Deus Altíssimo. E Deus manda te dizer. Ele está dizendo. Não terei piedade da tua alma. Porque há muito tempo tu estás assim. Há muito tempo. E eu já te dei muita chance. E o Senhor está dizendo. Não zomba das coisas do Senhor. Zomba do pastor Diego. Zomba de qualquer um aqui dentro. Mas de Deus tu não zomba não. E Deus está dizendo. Tu corre. E assim diz o Senhor. Sete dias para você. Sete dias. Te arrependa-te. Converta-te enquanto é tempo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo igreja. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Arrependa-te enquanto é tempo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E não é o Diego. Deus está dizendo. A sua alma. Corre risco de ir para o inferno. E Deus te ama. Rico, Manassé. E Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. E tu conhece quem é Deus. E Ele quer salvar a sua alma. É uma pessoa só. Que está zombando de Deus. Está zombando. Está zombando. E achando que o profeta está na carne. Cuidado. 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 Não toca. Não toca. Toca na caixa de marimbondo que é melhor. Amém? Você sai vivo. Vamos orar o Salmo 91. Há poder no sangue de Jesus. Está destruído. Satanás. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Assoma do Onipotente. Descansará. Direi do Senhor. Ele é meu Deus. E o meu refúgio é a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa. Cubri-te-á com suas pernas e debaixo das suas asas estará segura a sua verdade. A tua verdade será teu escudo e teu broquel. Não temerás o terror de noite. Nem da seta que voe de dia. Nem da peste que ande na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Tão somente com seus olhos verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ódio ao teu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos. Nas suas mãos eles te levarão para que o teu pé não tropece em pedra. Deus está pegando na mão de alguém e você não vai tropeçar. Fique em paz. M. Alguém disse assim. Meu Deus, será que eu preciso pedir perdão para ele? Para o pastor Diego? Não. Não precisa me pedir perdão para mim, não. Pede perdão para Deus e pronto. E se arrepende. E Deus está perdoando os pecados de comandade. Você vê como Deus fala? Pisará os leões da cobra. Calcarás as filhas do leão da serpente. Porquanto, pois, a minha sua vontade também levaram o êmpulo. Luei em lugar alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e lhe responderei. Com ele estarei com ele na angústia. Adelvar o êmulo. Glorificar o êmulo. Sassuá-lo de longa vida. E lhe mostarei a minha salvação, Pai. Mil caralados do teu povo. Dez mil à direita do teu povo. Mas eles não serão atingidos. Quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo. Pai, quebra toda a obra de macumbaria. Feitiçaria. Toda a obra das trevas. Toda a obra do diabo. Tudo o que vem causar. Vai queimando e quebrando. Deus não entrega o teu povo. Apodendo o sangue de Jesus. Todo o mal agora. Sai agora toda a obra das trevas. Sai enfermidade. Sai mau pensamento. Obra contrária. Bruxaria. Magia negra. Quebra Deus. Quebra, 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 quebra. Vai quebrando todo o cimo do pânico. Tristeza. Depressão. Meu Pai, essa pessoa que não tem produtividade. Seja repreendida agora em nome de Jesus todo. Agora, sei. Pai, envia um anjo de guerra. Envia um anjo de guerra na casa dessas pessoas. Aqueles que estão conectados com teu Espírito Santo. Meu Deus, estas almas eu entrego nas mãos do Senhor. Vai queimando, Deus queima. Dá vitória, dá livramento. Fecha a boca dos leões. Senhor, glorifica o teu nome, Pai. Abençoa. Não deixa eles olharem para a direita e para a esquerda. Senhor, dar uma alegria no coração. Deslivra eles do homem sanguinado, do homem ruim, do perverso, do defamador. Dá vitória. Alguém vai contar um lindo testemunho. Em nome de Jesus, Pai. Cobre com teu sangue. Pai, abençoa a entrada e a saída desta pessoa. Livra, Pai, da bala perdida. Livra de todo o mal. Declara aí. Eu vou dar um lindo testemunho. Você vai dar um lindo testemunho. Deus falou para mim aqui agora. Alguém vai dar um lindo testemunho. Amém? Gente, glórias a Deus. Tira o print aí. Amém? O socorro de Deus. O socorro de Deus. Coloca o print lá. Amém? No Insta. Deus seja louvado. Printa lá. Eu vou pintar sete pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Toma este copo com água, Senhor. Coloca a gota do teu sangue. Venha curar, libertar, transformar. Remi. Livra, Senhor. Transforma remédio. Pai, quando essa pessoa tomar, faz uma limpeza. E que leve embora, Senhor, em nome de Jesus, todo mal, Pai. Que seja curado, libertado, transformado, Senhor. Pai, como o Senhor transformou a água em vinho. O Senhor transforma em remédio agora. Pai, eu quero te agradecer por essas almas. Por essas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Beba o copo com água agora. Em nome de Jesus. Amém? Eu recebo, irmãos. Eu aproveito a agungida que é orada aqui. Amém? E Deus tem feito coisa. Gente, amanhã, de manhã, estou postando um devocional. Direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Seis horas da manhã, um devocional com Cristo. Tá? Compartilhe com aquela pessoa. Se inscreva aqui embaixo, gente. Deixe o joinha. Ajuda o pastor Diego. Amém? Destravar. Compartilhe aí com todos os seus contatos. Do grupo. Manda naquele grupo. Se foi bênção pra você. Se você se sentiu renovado. Se você se sentiu liberto pelo poder da palavra. Amém? Compartilha. E não se esqueça de se inscrever. Tá bom? Se inscreve no canal. Onde muitas almas se arrenderam ao nome do Senhor Jesus. Quantas almas aceitaram a Jesus. Voltaram pra Jesus ontem. Amém? Amanhã, nove horas, estamos por aqui. Fica ligadinho. Tá bom? Deus abençoe você que tem deixado entrar dentro da tua casa. Da tua família. Que o céu te abençoe. Orem por mim. Quem vai orar por mim? Quem vai orar pro pastor Diego? Fala amém. Vocês não podem falar amém. Se não for orar, Deus cobra, hein? Quem vai orar pra mim? Fala, eu vou orar por você. Quem vai orar pra mim? Quem vai orar pra mim? Deixa eu ver. A Cleusa, Kelly. A missionária, a missionária Natália. A Geni. A Bruna. Olha quanta gente. Orem por mim. Amém, igreja? Apresentam o pastor Diego nas nossas humildes orações. Vocês oram por mim. Estarei apresentando todos vocês. Me apresente nas vossas orações. Tá bom? Eu sou carente. Ah, mas como pode? Um pastor tá pedindo oração. Não. Todos nós precisamos de Deus. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Amém? E aí o nome do Senhor é glorificado. Não tem grande nem pequeno. Eu não sou melhor do que ninguém. Amém? Eu sou apenas um instrumento. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí eu tô sentindo Deus aqui. Ai, meu Deus do céu. Jesus, eu tô todo arrepiado, irmão. Há uma presença que desceu aqui na live agora. Ana, sérguia, mandá-se. Cante, cante, cante. Cante de com a nácea. Dar a miá, sérguia, forgue-me, de récia. Entre com a nácea. Olha de com a nácea. E o que eu estou fazendo de cama na sérguia. Entre réguia, mandou-va, sérbia, fá. Oh, meu Deus. Aleluia. Eu tô sentindo Deus aqui. Deus tá começando a falar, irmãos. Amém? Sem deixar vir a vigia. Amém? Aleluia. Aleluia. O Senhor tá passeando na terra. Deus tá passeando nas casas. Aonde chegar o Senhor... Aonde tá chegando essa live? Deus tá tocando o teu lar. Pode ter certeza que o teu lar... Ele foi tocado pelo Senhor. Fica na paz, querido. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.